Bom dia, crianças! Desde já estou aqui pra falar pra vocês, que eu estou com muita, muita saudade de vocês, tá? Hoje a nossa aula será aula de matemática, vamos aprender mais um numerozinho, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que o papai e a mamã estejam bem também, a família de vocês. E antes de tudo, vamos falar com o nosso papai do céu, tá bom? Assim como a Chafranza fazia todos os dias na nossa sala de aula. Aí mesmo você vai fazer a mãozinha de oração, fechar o olhinho e falar com o papai do céu. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe, o papai, a mamãe, os coleguinhas e a professora. Amém? Amém! Então vamos lá, crianças! Antes da gente começar a falar do numeral 4, que você está vendo aqui na louça, nós iremos relembrar alguns números que já estudamos em sala de aula. Esse aqui é o número 1. Quantos bichinhos eu tenho aqui no meu cartaz? Apenas um bichinho. Então esse aqui é o número 1. O próximo numeral que nós temos é o número 2. Crianças, quantas borboletas eu tenho no cartaz? Pergunte aí para o papai, para a mamãe, para a vovó, quem estiver com vocês. Peça ajuda para eles, que eles estarem ajudando você nesse momento. Quantos numerais eu tenho? Quantas borboletas, desculpa, eu tenho duas borboletas. Então esse aqui é o numeral 2, crianças. O próximo numeral é o número 3. Olhem aí o número 3. Quantas cigarras, né, eu tenho? Quantas eu tenho? Eu tenho uma. Vamos conferir aí. Uma, duas, três. Agora nós iremos para o número do dia. Qual é, crianças? Falem aí qual é o número do dia hoje. É o número 4. Olha só como ele é formado, o número 4. E quantos elementos eu tenho? Um, dois, três, quatro elementos. A Tia França também colocou aqui no quadro para vocês o número 4. Ó, quantos corações eu tenho aqui? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, quatro coraçõezinhos, olha só, o número 4, crianças. E aí eu vou mostrar para vocês os próximos numerais para vocês já estarem conhecendo. Mas a atividade do dia de vocês será o número 4. Que eu quero que você produza essa atividade bem legal, com muito capricho, com muito entusiasmo, né? Vamos logo, é, treinar esse numeral, tá? Para quando chegar lá na escola, lá na sala de aula, você já sabe esse numeral. Quando a Tia França se perguntar, você já sabe, tá, crianças? Quando a gente voltar para a nossa escola, nós já iremos saber que esse aqui é o número 4, tá bom? Depois do número 4, vem o 5, que a gente vai ver logo depois. Depois do número 6, tá? O número 7, o número 8 e o número 9, tá? O numeral 10, a Tia França já falou que para vocês, que é o 1 e o 0. Nós iremos fazer até aí por um ponto. Mas a nossa atividade será do número 4. Ela será enviada pelo WhatsApp do papai de vocês, pelo WhatsApp da mamãe. Você vai fazer depois com calma, prestar bem atenção no que você vai fazer, para fazer bem bonitinho. Vocês sabem que a Tia França se mostra uma atividade bonitinha, organizada, sem amassar o caderno, sem amassar a folha. E assim nós vamos longe, tá bom? Nossa aula de hoje foi essa. Agradeço pela atenção de vocês, tá? Fiquem esperando o nosso próximo retorno, que nós estaremos juntinho, tá? Meus amores, vocês estão aqui no coração da Tia França e um abraço bem apertado. Fazem assim, ó. E agora se abrace aí bem forte e sim com o abraço da professora, tá bom? Beijos e até a próxima.